A serrinha é essa aqui ó, é simplesinha aí ó, a serra era aqui nesse lugar ó, que saia aqui ó, na ponta dos parafusos aí ó, aqui ó, ó, na ponta dos parafusos, a serra era aqui, eu mudei ela pra cá, aqui é o esmeril, o esmeril, na ponta dela aqui ia um mandril, aqui tá, a plana, e aqui era um turno, aqui iam as peças bem aqui assim ó, que é umas peças que tá aqui, essas peças amarelas ali ó, as peças aqui ó, era do turno, e esse aqui era pra você fazer a medida da peça lá e você põe água e ferro e ia cortando na medida do jeito que você queria se tornear, entendeu? E aqui é o carrinho ó, que eu ia usar a roda, porque a roda tá inacessível, muito caro, aí ó, prático, leve e símbolo ó, corta no esquadro, o guia aqui tá no esquadro, no esquadro com a serra, foi, puxou, empurrou e cortou, aí ó, no esquadro, gente ó, justo na serra, ó, na ponta, ó, no esquadro, simples, não gastei nada. E aí E aí E aí E aí